Meu nome é Malena, eu tenho um canal de games no YouTube, e eu peguei DP em semiótica. Que? Fala disso, já me dá arrepio, calafrio, assim, que eu fiz amizade. Era essa menina que sentava na minha frente, que a gente boiava junto. Segurou na mão uma da outra, a gente falou, ninguém solta a mão de ninguém. Fiz duas vezes a matéria. DP era um p****. O que eu posso analisar da perspectiva que eu tenho deste bis? É muito gostoso.